Veja o esquilo que ela vai jogar, a força que vai ficar, mano. Olha lá, uns log. Olha aqui como ficou forte. Olha o esquilinho. Esquilinho tá com 9, mano. 9 de poder, o esquilo. Fala, meus amigos! Tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje vamos mostrar mais uma carta nova que eu peguei aqui no Marminé. Na verdade, duas, mas o foco em uma delas, que é a mística. Cara, que é uma carta sensacional. Existem aquelas cartas de consistência, existem cartas que você precisa pra um arquétipo girar em torno dele. Como exemplo, o Patriota, a Sarah. Mas a mística é aquele tipo de carta que você precisa ter na sua coleção. Primeiro porque ela serve com várias estratégias e ela possibilita inúmeros combos muito fortes utilizando apenas a carta dela. Mas vamos lá conferir, quero mostrar na prática como que ela funciona pra vocês. Preparados? Então partiu! Então vamos lá, essa aqui é a fera da vez, tá? A mística é uma carta tremendamente forte. Eu gosto muito de utilizar ela, principalmente porque ela é uma carta versátil. Quando você participa do mundo de card game por muito tempo, como eu, e desde moleque jogo, você consegue pegar algumas similaridades entre os jogos. E algumas outras coisas que fazem você sempre saber quais cartas terminam sendo mais interessantes que outras. No caso da mística, por que ela é importante? Porque ela é uma carta que executa uma coisa que apenas ela faz. Então você não tem como substituir a mística por uma outra carta. Você pode colocar cartas no seu deck pra fazer funções similares, parecidas assim, mas não o que ela faz. Na verdade, é bem difícil copiar o efeito da mística, né, com o trocadilho, com o efeito dela, em uma outra carta. Porque não tem como realmente aplicar o que ela faz de uma forma efetiva. E o que ela faz? Quando ela é revelada, se a última carta que você jogou tiver uma habilidade constante, essa carta adquire o mesmo efeito. E isso é insano, galera. Isso é insano. Por exemplo, no caso aqui eu tô usando ela dentro do deck do Patriota. Então o Patriota tem um efeito constante, que as cartas sem habilidades aqui tem mais dois de poder. Então o que a mística vai fazer é basicamente se tornar um novo Patriota. Isso é muito forte. Se você, por exemplo, usar a mística num deck de cérebro, vai ter exatamente a mesma função. Ela vai copiar o efeito do cérebro aqui e você vai ganhar mais dois de poder em todas as suas cartas, de um poder mais alto, né? Então é a ideia exatamente a mesma. Se você estiver jogando com ela, por exemplo, num deck David Dinosaur, ela vai virar um outro David Dinosaur aí no campo. Cara, é muito interessante utilizar essa carta. Se você jogar, por exemplo, depois de um Iron Man, ela vai copiar e vai dobrar o poder também, assim como o Homem de Ferro. Então ela é uma carta extremamente versátil, que você pode e deve utilizar aí se você tiver ela, porque é bem interessante. A outra carta que eu não mostrei pra vocês ainda, que a gente vai utilizar também nesse deck, nessas gameplays de hoje, é a Vampira. Ela tem um efeito similar à mística, mas de uma forma curiosa, porque ela rouba uma habilidade constante de uma carta aleatória do oponente nesse local. Então ela pega a habilidade constante daquele monstro e traz pra ela. Então, por exemplo, você pode roubar um David Dinosaur, você pode roubar um Blue Marvel, você pode roubar um Kazar. Tem várias formas de você estar utilizando a Vampira de uma forma efetiva. Ela é interessante porque não só ela pega a habilidade pra ela, mas ela tira também do campo do inimigo. Por exemplo, então, numa Mirror Meet de Patriota, você tirar a habilidade do Patriota aqui, vai dificultar bastante aqui a jogabilidade do adversário. Então são cartas bem legais, que caso vocês tenham na coleção, tentem jogar com elas, porque valem a pena, tá? No caso aqui, a gente vai jogar hoje com o deck do Patriota. Eu vou mostrar pra vocês uma gameplay voltando aqui, deixando esse deck mais forte agora. Já que antes, eles não tinham essas cartas. Terminava ficar muito dependente ali do Patriota. Eu tava utilizando o card ali de Gambiar, como Blue Marvel, Kazar e tal. Mas agora eu acho que tá um pouquinho mais completinho. Vamos lá, então, fazer umas partidas pra vocês verem como que ela funciona. Então vamos lá. Temos aqui na mão já o nosso colbinho fechado de Patriota e Mística. O que é interessante é que a gente também tem a Sarah. Então a gente consegue jogar os dois no último turno sem muito esforço, isso é bacana. Vamos ver como o jogo vai se desenrolar e a gente pensa no que faz. Aqui a gente já tem um Onslog também, que é um combo muito poderoso. Jogar Patriota, Mística e na sequência aqui Onslog. Cara, fica muito forte isso. Vamos colocar coisa aqui agora. Lembrando que todo mundo que vai jogar aqui vai ser bufado depois no final. A ideia aqui, cara, é fazer um negócio assim surreal. Ele tá com um deck de destruição. Deixou aqui um Cosmo, que não vai impactar a gente em praticamente nada. Agora a gente tem a Vampira. A gente consegue roubar um efeito constante, que no caso aqui não tem nenhum. Tem no do Ant-Man e dá pra gente tentar fazer alguma coisa do próprio Armadura. Mas não são os melhores alvos. A ideia agora, cara, é a gente jogar aqui a Sarah. Vou jogar ela aqui na direita, porque aqui no meio vai ser o local que nós vamos jogar todas as cartas de buff. Ele pegou aqui o RPF, tá bem forte aqui na lateral. Mas eu não tô muito preocupado, pelo menos não por enquanto, cara. Agora vamos jogar a magia, vai ter mais um turno. Vamos jogar o Patriota e vamos copiar ele com o efeito da Mística. Presta atenção agora no que vai acontecer, que é bem legal. Então vamos lá, ó. Ele jogou o Death Lock, vai destruir todo mundo aqui. Tranquilo. Vai ficar bem fortinho. Esse local também, assim como esse outro dele. Beleza? Veio com o Capitão América. Olha agora, ó. A gente jogou a magia. Vamos ter mais um turno. Ela vai transformar em limbo isso aqui, né? Olha lá. Jogamos agora o Patriota. Vai buffar ele na lateral. Jogamos a Mística. Olha a Mística. Copiando o Patriota, mano. E agora o que nós vamos fazer? Vamos jogar um Onslaug nesse local, que vai deixar ainda mais forte, mano. É surreal o que a gente vai conseguir fazer. Vamos jogar aqui uma Garota Esquilo pra jogar mais uma carta aqui. Veja o Esquilo que ela vai jogar, a força que vai ficar, mano. Olha lá, Onslaug. Olha aqui como ficou forte. Olha o Esquilinho. Esquilinho tá com 9, mano. 9 de poder o Esquilo. Agora a gente vai jogar aqui o Ciclope, que também vai ficar muito forte. E, né, infelizmente não vai dar pra roubar a habilidade aqui com a Vampira, já que ela tem um efeito ao Revelar e o Cosmo vai travar, né? Mas não tem problema. Mas vamos lá, então. O Diver já tá pensando e terminou recuando, cara. Acho que ele não esperava esse combo insano, mano. Então a ideia aqui vocês compreenderam, né? Jogamos o Patriota, deu 2 de poder pra todas as cartas. Jogamos a Mística, copiou o poder do Patriota. E pra finalizar aqui, o Massacre dobrou o efeito dos dois. Então um simples Esquilo de 1 de poder tava ganhando 8, mano. Fechando com 9. É muito forte esse deck, mano. Olha o Coisa com 14. E aqui a Misty Knight, que é uma card de custo 1, com 10. É um deck tremendamente forte. Tudo isso graças aqui à nossa menina, que deixou o combo ainda mais consistente. Vamos fazer mais uma aqui agora. Contra o Splash. Beleza? Temos uma mão agradável. Já que temos a Misty Knight aqui, temos o Senhor Sinistro. Vamos jogar as cartinhas. Camartage é um campo que eu adoro jogar quando eu tô de Diácula. O deck de Descartes com Drácula. É bem bacana. Vamos jogar o Sinistro aqui. Ele vai fazer dois clones dele. Ambos serão bufados, né? Isso é interessante. Aqui nós podemos jogar a carta no final agora. Pegamos o nosso amigo Patriota. O que já é bem legal. Ele vai bufar aqui a nossa rapaziada. E eu não preciso nem dizer, né? Que um dos counters fervorosos aqui desse deck, além da própria Vampira, que pode atrapalhar também, como a gente viu, é a Encantriz. A Encantriz, se ela acertar aqui o Patriota, dá uma quebrada legal. Já que a gente joga geralmente o Patriota junto com a Mística ou com o Massacre e tal. Todas as cartas ali constantes que vão ser debufadas pelo efeito da Encantriz. Então é preocupante, cara. É preocupante de verdade você conseguir ali utilizar essas cartas. Eu posso muito bem jogar a magia aqui, cara. Mas eu não vou fazer isso porque ele bufou muitas cartas na mão dele. Eu tô preocupado com o que vai vir. Eu não quero dar mais tempo pra ele jogar. Ele jogou a magia, né? Ele fez justamente o que eu não queria fazer, né, cara? Mas faz parte, faz parte. Temos uma Mística aqui, mas já jogamos o Patriota, então não vai dar pra fazer o combo full power que a gente gostaria de fazer. Só resta agora esperar pra ver se veio o Massacre na nossa mão. Pra gente duplicar as habilidades e tentar ganhar o jogo, né? Nossos skillings estão ficando fortes. Ele jogou uma Serra. Vai vir com um turno 7 aqui. Avassalador. Vai ser pauleira vencer aqui, cara. A gente não tem muito espaço pra jogar. Ele jogou uma Serra com um monte de carta bufada que ele usou aqui com o efeito da Anakia. Então é preocupante, cara. É preocupante o que vai acontecer. Eu vou jogar o Choque. Ele é a única carta que vai ser bufada aqui pelo efeito do Patriota. E vamos ver as cartas que ele vai jogar, cara. Jogou tudo na esquerda aqui. Beleza, jogou uma White Tiger. Trouxe aqui os bichões. Uma Iron Heart. Tá bem forte. Tomara que ele não bufe ali. Eu acho que deu bom, hein? Deu bom, rapaziada. Conseguimos ainda vencer, cara. Mas essa foi sofrida. Essa foi por pouquinho. É muito bom quando você consegue segurar o Patriota na mão pra jogar a Mística logo na sequência, né? Mas às vezes você vai querer jogar muito rápido por causa da curva de mana. Quando você tem a Serra, você tem uma tranquilidade maior que você vai conseguir jogar os dois. Ainda mais quando vem a magia e você coloca mais um turno na mesa. Então, é estratégico o deck. Tá dando pra jogar bem legal também. Vamos pra última de hoje. Agora contra o Splash de novo, mano. Pegamos o mesmo adversário, cara. Ele sabe o que eu tenho. Eu sei o que ele tem. Isso aí é meio ruim. Vamos jogar a Garota Esquilo. Vamos fazer uma revanche contra o nosso amigo, cara. É, ficou bem complicado aqui agora porque... Esses bichinhos, eles atrapalham bastante, já que roubam espaço das nossas cartas, né? Não é fácil jogar com campo cheio assim, não tem muito espaço. Por exemplo, jogar um Sinistro aqui não vai compensar. Porque ele já vai roubar mais espaço. Ainda tem que guardar minhas cartas mais fortes. Lembrando que eu ainda preciso jogar o Patriota, a Mística e o Possível Massacre. Então, eu não vou jogar nenhuma dessas cartas aqui, cara. Eu vou simplesmente passar o turno. Ele vem com a Nakiya, mesmo jogado da última vez. Aí eu faço as cartas na mão dele. A gente já sabe que ele tem uma magia também. Então, em qualquer momento, ele pode jogar ela e mudar pra sete turnos, né? Vamos usar o Ciclope. Esse efeito do Ciclope é muito da hora, mano. Vamos jogar aqui. Eu preciso do Patriota ou da Serra. Jogou negativo. Caraca, esse combo me preocupa muito. Veio o Patriota, o que é bem interessante. Vou tentar jogar um outro turno na partida, cara. Quero jogar no turno seis os dois. Vamos tentar. Esse negativo me preocupou bastante, cara. Não sei o que ele tem na mão e no deck. Jogou a magia também. É o mesmo combo da última vez. Então, poupamos uma carta. Sabemos que ele ia fazer isso. Ficou bem da hora. Agora vamos de Patriota e Mística. Vamos buffar todo mundo duas vezes. Vai ser mais quatro de poder pra todas as minhas cartas. É bem forte. Mas estou preocupado aqui com o que o oponente tem também. Então, a gente copiou. Então, estamos com um combo bacana. Ele veio com o combo da Serra de novo. E jogou também uma White Tiger. Preocupante, hein? Preocupante, meus amigos. Temos um Massacre. Seria uma carta incrível pra jogar. Mas estamos sem espaço. Daria pra roubar aqui o efeito da Serra. Mas não vai adiantar nada roubar no último turno, né? Eu vou colocar a Misty Knight aqui. Pra ela ser bufada também duas vezes. E vou jogar o Massacre, cara. Acho que é a melhor carta. Já que essas duvas não vão fazer muita diferença. Pelo menos eu ganho o poder na mesa. Vamos ver o que ele vai fazer. Nossa, enchei o campo. Turno da Serra, velho. Complicado, mano. Complicado. Aqui, ele não deve vencer. Ai, com o Blue Marvel eu já não sei. Jogou Iron Heart. Vamos ver. Ai, cara. Perdemos por um, mano. Caramba, velho. Partidaça aqui, mano. Partidaça. Revanche concluída com sucesso, mano. Partidaça. Valeu, Splash. E por hoje é isso, meus amigos. Queria mostrar pra vocês aqui a funcionalidade. Que eu acho que dá pra vocês verem bem legal de como a Mística joga. E, cara, de verdade. Tentem pegar ela na coleção. Uma carta, às vezes, que vale até a pena você tentar comprar na Token Shop. Porque ela é muito versátil. Você consegue usar ela em vários decks. E, geralmente, nos decks que você utiliza ela, você deixa tudo muito mais consistente e mais forte. Mas, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da Mística. Eu quero ouvir de vocês a opinião aí a respeito dessa cartinha. Por hoje é isso, meus amigos. Foi um prazer imenso você estar comigo aqui hoje. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.